Um macarrão agamberi Põe isso aqui, creme de... Esse é o creme de beijo Esse é o sozinheiro, o dozer Creme de leite, um pouquinho de creme de leite Mostra aí Só um pouquinho para dar o sabor Esse é o creme de leite, macarrão, pirau É rico, meu Deus É creme de leite Creme de leite, deixa evaporar Esse é com um... Camarão Maravilha, gostoso Vem para aí Deixa eu evaporar um pouquinho Deixa eu evaporar um pouquinho Não Abri para novo, deixa eu ver Você que empanhaste a câmera? Não, de antes Já está, já está vazando mesmo Acho que não pode pegar as conservas Vem Tomate para algo Tudo exagerado Tudo muito Nada fofo Tudo de 2kg 5kg de camarão Ai Jesus Tudo muita coisa Aí mexe assim, mexe O de hoje é exagerado É que sobra É que sobra, quando sobra Deu o ar, deve levar para o outro lado Olha que bonito aqui Olha aqui Jair, os camarão Jair, o Jair estava na ilha Com certeza que nós somos muito camarão Esse camarão Ó, o macarrão já está bom Tira o macarrão aqui É Aqui a cozinha pequena Parece que não é no Japão Não é no Azan Azan O Jair ia pensar camarão lá E ia levar ela para a mãe O Jair não gosta de camarão Mira, o que é isso? Tira o macarrão A mãe já está Tá dando volta o macarrão? Espera aí, Dalí Tira até o final Sim Ensinar a fazer camarão com o macarrão com o camarão Macarrão com o camarão Sim, o macarrão agamberi É um prato italiano Para quem comeu lula Para quem comeu lula Né? Minha Davi Para quem comeu lula Só falta comer Olha só os pratos, Davi O que você não gosta Ah, está aí Hum, não é caramba Tá bom, Dalí Deixa ver se tem um pouquinho antes de esquentar Vai embora Olha só Agora vamos montar os pratos Agora vamos montar os pratos Olha só Está louco Olha só Gostoso né Davi? Você sabe fazer também? Uhum Sabe Jo? Davi sabe cozinhar? Não sabe cozinhar Sabe fazer o que? Ficar ovo? Fazer tortilho? Tortilho? Fazer tortilho? Que que você deu isso aqui para me guardar? Davi Está gravando? Está gravando Para mim não tem na camara Olha que delicia Hoje tem bastante salsa Para mim é pouco Eu não como tanto não Meu deus já veio já Esse é o prato Conhecimento para mim então Tá bom Davi Não confusa Não vai te cagar Esquenta Bela o prato? Espera Bela o prato? Isso aqui vamos Você coloca bastante o que? Meu deus o que você coloca? Esse é o prato da cozinha Esse prato aí é... Esse prato não Esse prato é orégano? Que que é? Parecido Parecido Tá bem entrando o prato Preciso entrar no prato Olha o prato Ai 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 Vem minha presença Eu tenho uma panha Aqui está o prato pronto Vamos jantar Ai 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 Tchau 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 Tchau